Você 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 Sana do do me, ela come e cao E ama, e ama, e ama Se a gente é maraim, a loba e sangue ikaw A bayan do tiro para a neve Igana e a lobe Sana ama, sana do do me, saem E o tomataba, materi ikaw Sana ama, e ama, e ama, e ama Se a gente é maraim, a loba e sangue ikaw Añare parecerei a teko No tayan tome a teko La pata no ba te ba tega Trennei comempo na cunji poko Tate temi se go pego Trennei comempo na cunji poko Gapanatera no mati bate kakono Sana do do me, ero kudri ikaw Trennei comempo na cunji poko Trennei comempo na cunji poko Trennei comempo na cunji poko A loba e sangue ikaw A bayan do tiro para a neve E gana e anovei Sa a na ma, sa a na juda do me, sa a na E o tomataba, materi ikaw Sa a na ma, e ama co tae kakono Añare parecerei a teko Cudaia com me atendo, não batalho, bate, bate, tá Se me comeu na coisa, pô, 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 tente, viste, pô, pê, pô Para erros, pô, 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 pô Para erros, pô, 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 pô Pase, passe, tí, tá, ikar, rô, miam, bá, nena, rú, bat, tí, bate, tá, corom Para erros, pô, 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 pô